Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá começando aí o seu dia. Hoje é dia de Lion, tá? E hoje é um dia importantíssimo, porque hoje de verdade começa a Sul-Americana. Vamos ser sinceros, primeira fase não é nem questão de obrigação, é assim, é com o pé nas costas. O Fortaleza é um time muito mais forte nessa primeira fase, apesar de ter jogado contra o Boca e ter vencido o Boca Juniors, mas é um jogo muito mais complicado, essa aqui é a verdade, e era uma fase que a gente sabia que o Lion ia conseguir passar pra próxima fase. Mas hoje, de verdade, começa a Sul-Americana pro Fortaleza, e é o momento de reescrever a história, tá? Eu não consigo enxergar, eu já acordei pensando nisso, ó, é o momento hoje do Lion reescrever a sua história. E tem alguns pontos positivos e tem algumas soções negativas também pro jogo de hoje, eu vou estar falando pra você a escalação, a possível escalação do Fortaleza pro jogo de hoje. Quem não vai jogar e dá a minha ideia do jogo de hoje, tá? Porque não vai ser um jogo fácil, mas, mas, tem uma situação no meio de tudo isso. Antes de mais nada, eu pedi pra você se inscrever, se inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente. Estamos trazendo conteúdo diariamente do Fortaleza aqui pra você ficar munido de muita informação. E é claro, a gente vai acompanhar toda essa poupéia do Fortaleza, como a gente acompanhou ano passado. Eu sempre gosto de falar, eu tava na final da Sul-Americana ano passado. Então, é sempre bom lembrar isso pra vocês, e a gente vai acompanhar tudo, pra quem sabe, no final da Sul-Americana, a gente tá lá novamente em Assunção, dessa vez em Assunção, né? E agora, dessa vez, trazendo o título pro lá. Então, te inscreve que você não vai se arrepender, e vou dar aquela dica marota. Você tá vendo aqui, 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 ó. Você tá vendo aqui, né? A Centauro é a maior loja de itens esportivos do Brasil. E ela tá em liquidação em vários produtos. Tênis, sapato, bermuda, calça, camisa, meião, bola de futebol, bermuda... Ó, tem muita coisa bacana pra você comprar de item esportivo. E melhor de tudo, usando o cupom Luna 87, você garante 10% de desconto. Agora, olha a dica de ouro. Já tem produto que tá com 20% de desconto. Você mudando o cupom Luna 87, você garante mais 10%, dependendo da tua região, o frete fica de graça, tá bom? O link tá na descrição. Clica agora e vai logo fazer tua compra na Centauro. Aproveita, aproveita que tá barato as coisas lá, tá bom? Vamos lá. Só pra vocês entenderem, eu vou colocar na tela aí. Hoje, o jogo, ele acontece às 19 horas da noite. Daqui a pouquinho, tá começando o jogo. Rosário Central e Fortaleza. Aí fala aqui, veja também, desfalques, arbitragem, que foi a matéria que saiu do GE. Rosário Central e Fortaleza entram em campo nesta quarta pela partida de ida. As oitavas de final da Sul-Americana. A bola rola no gigante Arroiato, a partir das 19 horas. O Fortaleza vive um ótimo momento na temporada, na Série A. São oito jogos sem derrota, sendo sete vitórias e um impacto. Ou seja, o momento na Série A vem sendo uma parada surreal. Mas agora, vira chave. É mata-mata, é outro campeonato. A gente vai falar mais pra frente sobre isso. Além de ocupar a vice-liderante da torneia nacional, na Sula avançou como líder de fase do grupo, né? E chega com status de favorito contra o adversário. O Rosário Central vem embalado após vitória no clássico com o New End Boys do campeonato argentino por 1x0. Na competição, é o décimo primeiro, com duas vitórias seguidas. Inclusive, o Rosário é um dos times que veio da Libertadores e disputou o playoff da Sula. Eliminado, eliminando o Internacional após vencer em casa e empatar fora, tá? Cara, a parada é o seguinte. Não vai ser um jogo fácil. Vai ser um jogo difícil. Eu vou falar a escalação pra vocês. Não vai ser um jogo fácil, tá? O Rosário Central é um time cascudo. É um time argentino. Time argentino é time chato. É time realmente da gente ter que realmente estudar o jogo, entender. Não pode dar um passe em falso. Então, é um jogo difícil. Não é um time que vive um momento maravilhoso, tá? Pelo contrário. O momento do Fortaleza e o que o Fortaleza vem fazendo nos últimos anos é muito melhor. Mas muito melhor do que o que o Rosário Central vem fazendo, tá? Agora, é um time cascudo. É um time acostumado a jogar Libertadores também. É um time acostumado a jogar Sul-Americana. E não é um time de otário. É muito bom falar isso. Por quê? Porque, às vezes, a gente pode achar que os caras podem ganhar com a cara. E não é assim. Hoje, possivelmente, a escalação do Fortaleza vai ser João Ricardo, Brits, Cardona, Tinga e Bruno Pacheco. Matheus, Rosseto, Hércules, Pochettino, Iago Pikachu na direita, Renato Kaiser na centroavância e o Bruno Lopes caindo na esquerda. Importante lembrar também, tá? Que o Luchero, ele está no DM. O Luchero e o Caleb. São dois jogadores que não vão jogar, o que é realmente um desfalque muito grande, tá? Afinal de contas, a gente sabe que o Luchero, cara, é o artilheiro do time, né? É um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Acho que hoje ele ainda é o vice-artilheiro, né? As lesões acabaram atrasando um pouco ele de fazer mais alguns gols. Mas o Fortaleza tem dois jogadores que estão vivendo uma fase incrível, tá? Incrível. Um é o Renato Kaiser, né? Que eu, como eu falei, é um cara que voltou e voltou realmente mais maduro. Voltou realmente com um futebol mais vistoso. Falando menos bobagem, jogando mais bola. Então o Renato Kaiser é um jogador que vive uma fase muito boa. E o outro jogador é o Moisés, né? É outro jogador. Além do Bruno Lopes. Gente, se eu for ficar procurando aqui quem tá vivendo uma fase boa no Fortaleza, a verdade é que tem muita gente vivendo uma fase boa no Fortaleza. Pra esse jogo de hoje, como eu falei, eu acho que vai ser um jogo muito difícil, muito catimbado. O Rosário vai vir preparado pra jogar no erro do Fortaleza. Por quê? Não é um time com muita velocidade, não é um time com muita técnica, mas é um time muito raçudo. Aquele famoso futebol argentino. Tem aquela raça, tem aquela vontade e não vai vender barato uma derrota. Tá? Então os caras acreditem. Eles vão entrar pra ganhar. Eles vão entrar. O Fortaleza já passou anos de ser aquela história do time azarado. Não é. Não é a zebra. O Fortaleza hoje é uma realidade sul-americana. Então todos os times que enfrentarem o Fortaleza vão enfrentar com muita seriedade. Então assim, a tendência é que essa segunda fase agora da Libertadores seja mais difícil ainda pro Fortaleza do que foi a última. Que foi difícil. A gente sabe que não foi fácil. Mas esse ano a tendência é que seja mais difícil ainda. Porque hoje o Fortaleza, nessa sul-americana, é o time a ser batido. Agora, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, né? Porque assim, o Fortaleza, ele tem um elenco muito melhor do que o Rosário. Mas muito melhor. E olha que tem alguns jogadores, como eu falei, que não vão jogar. É o caso do Luchero. É o caso do Mancuso, por exemplo. Que é outro jogador que não vai atuar. É o caso do Caleb, que é um jogador que sempre que entra ajuda bastante. Mas a verdade é que, diferente do ano passado, o Fortaleza tá indo pra essa segunda fase da sul-americana com um time muito melhor do que o do ano passado. Talvez tivesse uma ou duas peças aqui. Ai, meu Deus do céu. Ano passado. Um Renato Kaiser da vida, por exemplo. Tivesse um pouco mais maduro. Com a cabeça de hoje, com o futebol de hoje. Jogando ano passado. Aquele pênalti talvez fosse ele que tivesse batido. E a gente agora tava aqui conversando. Pensando no bicampeonato sul-americano. Jogo difícil, tá? Então é importante que o torcedor do Fortaleza mande suas energias positivas, tá? Energia positiva. Pé no chão. Agora, claro. Quem tiver vendo esse vídeo e tiver agora na Argentina e tiver lá pra apoiar, apoie, grite, se esguele realmente. Porque vai ser um jogo também muito de psicológico. Quer saber a tua opinião? Comenta aqui. Fala pra mim o que você acha desse jogo de hoje. Eu tô ansioso, cara. Quem vence hoje? Fortaleza? Rosário? Fala pra mim o seu placar. E é claro, acabando o jogo. Eu vou trazer o pós-jogo com todas as informações, tá bom? Daqui a pouco eu tô voltando. É nóis. Um abraço. Tchau, tchau.